Cara, cê é louco! E aí, pessoal, olha só o que tá acontecendo, o negócio batendo pra todo lado, velho! Minha nossa, mano! Ah não, cê é louco, o bagulho é louco aqui, velho! Opa, 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 opa... Ai, minha nossa... Cara, é porta pra todo lado, não sei pra onde que eu vou, velho! Caramba! Opa, 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 opa! Minha nossa, cara! Cê é louco, velho! Ai, caramba! Cê é louco, pessoal, cê tá vendo os negócios que tão acontecendo, cara? Minha nossa... Ai, minha nossa! Cara, o que que é isso, mano? Dá uma olhada! Cê é louco! Cara, olha isso! Eu tô vendo! Vem! 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?